Vamos dar continuidade na gravação aí, não vai ser ao vivo hoje, não sei o que tá acontecendo, não sei se é a internet Diablo levou o Manocid, vamos ver o que tá acontecendo lá do outro lado lá Vamos dar continuidade na gravação aí Infelizmente o aplicativo não tá bom, facção levou o Manocid E o Diablo levou o Maníaco, peguei o capo agora do finalzinho do Diablo Vamos ver o que vai acontecer nessa sala aí, o Bunch tá pegando já, o Diablo já tá ali Consegui pegar um A-Kill, o Resect já levou o Cachaça, vamos ver o que tá acontecendo lá do outro lado lá Resect já levou o Cachaça, o Coringa levou o outro membro do Cachaça Vamos ver o que vai acontecer, sobrou o Kink e o Lucas, Sanguiná e Cachaça foram eliminados Ganharam a gravação de ontem, mas infelizmente eles tão meio prejudicados aí nessa sala O Kink e o Lucas agora dois Vão correndo ali, vão tentando se posicionar melhor ali, tá meio difícil a sala Vamos ver o que vai acontecer, Coringa, Reset, Cold e Gel estão ali E Riverside, Martini, olha o Kronos Kronos ali tomou um ruchadão Vamos ver o que ele vai fazer ali agora Tem mais um correndo, o Zeus tá ruchando, vamos ver o Zeus ruchando Vamos ver o que o Zeus vai fazer nessa sala aí, vamos ver o que o Diablo tá fazendo também É a squad do Diablo, o Diablo tá relando um gelo ali, os caras tão jogando o granado Tão tentando pegar ele, ele tá meio que sozinho ali, abandonado Vamos ver o que ele vai fazer, vai tentar correr Vamos pegar ali o que o Zeus vai fazer Olha o Zeus rajando, o Zeus rajando O Deus vai deitar, vai deitar Não deitou por um instante o Zeus, ele ali O Zeus tá tomando muito dano ali, não sei de onde que é O Kronos tá com ele ali, o Marquinhos Martini, Martini, Martini pegando, tentando dar uma franqueada ali Martini vai finalizar aqui de alguém Vamos ver quem ele vai finalizar Ai Martini, quase caiu Vamos ver o que, essa trocação tá pegada O Zeus já levou o Bak Vamos ver o Diablo que ele vai fazer nessa sala personalizada de hoje aí O Diablo tá lá em cima O Bak e o Kratos foi eliminado Vamos ver o Diablo Diablo ruxando Olha o Diablo no ruxadão aí Vamos ver o que vai acontecer nessa sala personalizada de hoje Diablo deu um tiro só Tem mais um eliminado ali, o Facção levou Diablo deu um tiro só e finalizou a kill do Facção Vamos ver o que vai acontecer aí Diablo e Facção Jogando contra agora Martini, Zeus e Kronos Martini ali pela direita Cronos ali sem vida, não tem kit Zeus ali na pedra Bachará já levou o Kink Vamos ver o que vai acontecer ali Bachará levou o Kink Vamos ver o que vai acontecer Bachará e Fênix Levaram o Kink O Lucas tá lá em cima relando um kit Vamos voltar lá pra treta do Zeus Do Machine E do Kronos Kronos ali, eu acho que a internet dele deve ter caído Tá paradão Vamos ver o que o Diablo e o Facção vai fazer ali Estão esperando, estão esperando os caras da cara O Diablo é corajoso Deu a cara ali, ficou um tempinho parado Vamos ver o posicionamento dele ali Esse cara tá atingindo abaixado O Facção também tá tentando levar eles ali Vamos ver o que vai acontecer É 3 contra 2 Vamos ver o que o Kronos vai fazer Será que o Kronos volta? Será que o Kronos não volta? O Kronos voltou Agora vai relar um kit ali Tomou um rajadão o Kronos Tá de a carro Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver essa trocação aqui Fac Facção Diablo Versus Zeus Kronos e Martini Martini pegando pra lá direita Zeus ficou na posição Kronos tá ali pela esquerda Mas os caras estão indo embora devagarinho Sem eles perceberem Vão tentando pegar um posicionamento melhor O Colete e o Capacete do Diablo Fão embora Capacete e o Colete do Facção Tá inteiro Ele levou 2 O Diablo levou 3 O Kratos e o Baik foram eliminados Ali em mil Cadu Coreano e Apelão Martini Zeus e o Kronos Estão decidindo recuar Vamos ver o que vai acontecer Nessa sala personalizada de hoje aí O Gelo O Resect O Cold O Coringa Estão ali em pack O Resect dando uma dancinha pra todo mundo aí Com a camiseta da décima temporada O Lucas lá embaixo Tentando segurar Vamos ver o que ele tá fazendo O Bachará tá só esperando ele sair ali pra matar ele Vamos ver qual vai ser o posicionamento deles Vamos esperar até o último O Bachará vai querer mais um aqui O Fênix tá com zero O Bachará tá aí esperando O Lucas pelo que me parece Não vai querer sair dali Vai esperar eles até o último Quem tiver mais kit É quem vai levar melhor nessa trocação aí Vamos ver o que o Lucas vai fazer Vamos ver o que o Lucas vai fazer Com essa observação que ele tem nos inimigos dele É dois contra um O Lucas tá meio fora de posicionamento ali Vai deixar eles ir embora O Bachará tá indo embora Não O Bachará ficou O único que tá indo embora é o Fênix Tá sem kit Vai embora o Fênix O Bachará ficou Vamos ver o que vai acontecer O Lucas tá sozinho ali O Lucas ainda tem kit Vamos ver essa Batalha de gigantes aí Agora o Bachará é a hora dele Agora é a hora da ação do Bachará Cuidado Bachará Tomou o rajadão do Lucas Vamos ver essa trocação de dois Monstros da Alpha Pro aí Agora o Fênix Na estratégia vai chegar O Bachará vai relar outro kit O Fênix voltou de carro A estratégia deles foi boa O Lucas ficou ali com 11 de vida Não tem mais kit Tem kit Vai relar o kit Não vai relar o kit Vai morrer O Lucas foi eliminado E agora o squad do Bachará Vai ir embora O Bachará e o Fênix vão embora O Lucas foi eliminado Não quis dar aqui pra ninguém Ali o Bachará levou um E a gente vai assistir na partida Reset Cold O Gelli e Coringa estão ali em pack Vamos dar uma observada A Martini e Zeus ali em pack também Eles estão mais centralizados ali Vamos ver o Reset Também E o Coringa já deu de cara com o Zeus Vamos ver o que o Coringa vai fazer Com essa espaço dos aí O Zeus já correu O posicionamento dele já é legal Vamos ver É 4 contra 3 agora O Crono já está ali embaixo Zeus já está vindo aqui embaixo Tá descendo ali já O Martini já tomou uma rajada ali Quem já deu uma rajada é o Cold Coringa É o Zeus Acho que não vai dar pra você não O Zeus já caiu ali Vamos ver O que vai acontecer aí O Reset já vai finalizar O Gelli já finalizou o Zeus O Zeus já foi eliminado aí Vamos ver o que vai acontecer agora O Gelli matou o Crono Só faltou mais um agora Faltou só o Machine O Machine está tentando correr O squad dele foi eliminado ali Ele vai pegar a tirolesa Vai passar no meio da dungeon Tá tentando correr Tá tentando correr E o pessoal Não quer deixar ele sobreviver não Reset Code O pessoal está Bem brabo ali atrás dele Ele conseguiu fugir Agora eles vão lotear ali Os mortos que eles deixaram ali Levaram o Zeus Levaram o Marquinhos Levaram o Cronos Só sobrou o Martini agora Pra segurar Os pontos Vamos ver o que o Martini Vai fazer sozinho lá Naquela ponte lá Se ele vai esperar os caras Se ele vai sair A posição melhor Se ele correr agora Vamos ver o que vai acontecer Bacharai e Fênix Agora vão passar Debaixo do Martini Vamos ver o que eles vão fazer agora Bacharai e Fênix Passaram de baixo do Martini O Martini não vai olhar Não está preocupado com isso Está preocupado com o squad Que arrebentou eles Agora vem o Cadu O coreano e o apelão Vamos ver o que vai acontecer aqui O facção E o Diabo O Martini já levou um O Martini não Aliás Perdão Vai salvar o parceiro dele Salvou o parceiro dele Já levou o Bacharai Vamos ver o que o Fênix Vai fazer ali Já levou o Bacharai O Bacharai foi eliminado ali Caiu Trocou com o squad errado Era dois contra dois E infelizmente Não deu bom pra ele Vai tentar fugir com o carro ali Vamos ver O carro foi eliminado ali Agora Vamos ver O Diablo Tentando finalizar ele ali Foi o Diablo É o Facção Não foi eles É outro squad Que chegou ali Pelas costas Olha lá O Facção Tentando bugar Vamos ver O que vai acontecer O Facção E o Diablo O Diablo Levou mais um O Diablo Matou quatro Já nessa sala de hoje Já subiu na casa O Diablo ali Essa parte Eu não sabia Que dava pra fazer Aprendi agora Na nova sala O que O que O Rick Tá aprendendo Com os meninos Da Alpha Pro Vamos ver O que vai acontecer Nessa sala personalizada Aí Diablo Facção Com dois a menos Vamos ver O Machine Ali sozinho Tá observando O squad Ali do Resect Inteiro Na casinha Ali Vamos ver O que vai acontecer Code Resect Gele O Fênix Tá sozinho Lá em Capitão O Cadu Tá liberando Um dano ali O Cadu O Coreano Também tá tentando Liberar um dano O Apelão Também tá tentando Liberar um dano ali No squad do Resect O Martini Tá lá de cima Só observando Não tem muito O que ele fazer Seria um movimento Em falso aí Ele pode Perder a partida O Fênix ali Tá pegando Pela direita Vamos ver O que ele vai fazer Tá vendo o gelo lá Vai tentar correr Pela direita Não vai querer pegar O meio da safe Vamos ver O que vai acontecer O pão tá fechado Ali gente O pão tá fechado Resect Gele Coringa Code Gele Martini Martini tá lá em cima Não tá vendo Os caras na direita Vai tomar uma rajada ali Vamos ver qual vai ser O posicionamento Da equipe deles agora O Gele tá escondido O Code Tá observando ali Vamos ver o que o Code Vai fazer Code vai tentar Dar um bugadão Tentou dar uma bugada Não pegou bem Não acertou O Gele tá paradão lá O Coringa Tá tentando mostrar A posição pros parceiros Resect Tá lá em cima do morro Machine Tá lá embaixo Tentando pegar os caras Machine Machine foi surpreendido Pelo Diablo Pelas costas ali O Diablo levou ele O Diablo tá matando demais Na sala de hoje Vamos ver Vamos ver o que vai fazer Agora O Resect Lá de cima Resect Que tá jogando muito Aí também Posicionamento Tá legal Resect Vai descer ali Coringa tá rajando Code tá rajando Gele tá jogando Esse squad tá jogando demais Coringa levou facção E agora sobrou O Diablo Facção já foi eliminado Olha o Diablo Olha o Diablo esperando ele Esparar pra dar um bugadão Tá ruxando o Diablo Vamos ver o que vai acontecer ali Vai tentar fugir Vai tentar correr Pela esquerda ali Tá tomando rajadão Jogou o gelo O gelo foi rápido Vamos ver o que ele vai fazer Jogou o gelo Correu Deu boa posicionamento Boa esquiva Sete Sete likes Ele ganhou O pessoal da Alfa Pro Tá bem humilde aí O coreano Tá trocando ali Cadu tá trocando Apelão tá trocando Vamos ver essa pancadaria aí O que vai acontecer agora Coreano vai tentar Relar um kit Cadu tá relando um kit ali Vamos ver o que vai acontecer O squad melhor posicionado agora É o squad do Gele Vamos ver Gele de M249 O pau tá fechando Tão curando ele Já curaram ele Não precisava nem do kit O Coringa tá perto Vai esperar Vai esperar Tá esperando com a mira paradinha Não conseguiu acertar O Coringa já derrotou Um sininho ali Vamos ver o que vai acontecer Vai tentar levar o carro Vai tentar tirar o carro dali Vai tentar estourar o carro O Coringa tentando estourar o carro Gele ali rajando muito Aquele squad Code Como veio esquecido ali Olha o Code rajando demais Vai cair Já caiu O Gele matou o Apelão O Diablo já foi eliminado ali Pelo Fênix O Fênix sozinho Levou o Diablo O Fênix agora vai tentar Subiu o capa Olha o Fênix Jogando muito Jogou lindo O Fênix aí agora O Coreano já foi eliminado O Fênix tá sozinho ali Vamos ver o que ele vai fazer sozinho Agora são 4 contra 1 O Fênix tá lascado Quem tá mais perto lá é o Coringa O Coringa tá rushando Vamos ver o Coringa rushando O Coringa vai rushar de M10 Ai Que capa Ai Que capa Coringa Ai Agora só sobrou o Cadu Cadu tá rajado E já leva ele A gente encerra a sala alfa pro hoje Com esse squad amassando Gelli Cold Coringa Resect E o Gelli dá uma palminha Dá uma palminha pra balé E a sala alfa pro fica assim Com 9 kills Cold Gelli Resect Coringa Em primeiro lugar Coreano Apelão E Cadu Em segundo lugar Sem nenhuma kill Campeonagem total Fênix Embaixará Com duas kills Entraram em dois Mas ficaram em terceiro Facção Diablo Cretos E Bach Com sete kills Em quarto Zeus Martini Cronos E Marquinhos Com duas kills Em quinto King Sanguinar Lucas E Cachaça Em sexto Com nenhuma kill Maníaco Manucid E Ninha Em sétimo Com zero kill E assim a gente encerra a sala alfa pro de hoje Boa noite a todos E assim a gente encerra a sala alfa pro de hoje